Olá, bom dia a todos! Então gente, a receitinha de hoje vai ser uns bifes medalhão, tá? Eu tenho 2 kg de mignon aqui nessa vasilha. Bom, a gente corta os bifes, que ele já é um pouco arredondado, né? E você envolve então uma fatia ou duas, o meu foi meio curto, eu coloquei duas fatias, né? Em volta do bife, prende com palito, certo? Bom, o bife medalhão, geralmente a gente não tempera, a gente coloca só pimenta e sal e dá uma misturadinha, né? Mas eu particularmente gosto de um temperinho, tá? Sou eu que vou comer, então, e gosto, né? Então, é o seguinte, eu temperei com uma colher de sobremesa de alho. Então, tem gente que detesta o alho em carne, né? Mas eu gosto. Aí, eu coloquei uma colher de sobremesa de alho, coloquei pimenta a gosto, né? Coloquei uma colher, meia colher de sobremesa de molho shoyu, tá? E meia colher de sobremesa também de páprica, tá bom? Isso se você quiser. Aí, bom, aí o sal, você coloca pouco, tá? Não bota muito sal, não, porque vai levar um molho, e esse molho vai levar caldo, cristobletinho de caldo de carne, tá? Aí você tenha cuidado. Eu temperei de véspera, tá? De um dia para o outro. Aí, se você não quiser, você deixa aí uns 30 minutinhos no máximo, pelo menos, pra tomar um gostinho, tá bom, gente? Então, agora, em uma frigideira grande, ou a que você tiver na sua casa, Você coloca um pouco de manteiga ou margarina, tá? E vai colocando, deixa esquentar, tá difícil de pegar, e vai colocando os bifes para fritar, tá? Não coloca demais, bife demais, pra poder não juntar água, tá? E deixa ele fritar até ele subir o sucudinho aqui em cima, da... Você vê um tanhozinho subindo aqui, tá? Sem mexer nele, tá bom, gente? Então, gente, então... É... já fritei praticamente tudo, tá? É... você vai fritando, vai colocando um pirex, e vai retirando os palitos, certo? É... a fritura, eu não coloquei mais manteiga nenhuma, a não ser aquele fundinho que vocês viram colocando, né? Só praticamente untei a frigideira, certo? E vai fritando aí, devagarinho, que o próprio bacon já tem uma gordurinha, né? Que já vai fritar, vai te ajudar, certo? Agora, eu vou retirar esses bifes, e vou colocar uma colher de sopa de manteiga, tá? Bem, coloquei uma sopa de manteiga, ou margarina, como você preferir. Agora, eu vou juntar duas cebolas grandes, picadas, tá? E vou fritar até elas murcharem bem, tá? Então, gente, eu misturei a cebola naquele fundo, né? Dos bifes, que eu já tinha fritado. Vou acrescentar aqui um tablete de caldo, é... caldo de carne. Aí, eu vou ficar misturando, tá? Até dissolver isso aqui tudo, e fritar um pouco essa cebola, tá? Aí, eu vou... se eu precisar de mais caldo, eu falo pra vocês, porque eu coloquei pouquinho sal nos meus bifes. Então, eu tenho aquela preocupação de salgar, né? Então, eu vou aos poucos com vocês, tá bom, gente? E eu também vou usar o vinho, não é o vinho madeira. Vou usar o vinho comum, tá? É vinho tinto, seco, tá? Mas, não é o madeira. Então, gente, eu vou acrescentar, então, outro tablete, que vai dar pra usar, tá? Eu vou misturar. Então, gente, agora, você vê que a cebola já tá quase igual um pire, tá? Mas, não tá queimado, não, tá, pessoal? Aí, eu vou acrescentar sete colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Aí, a gente vai vendo aí, se eu precisar de mais farinha, é... Se eu vou precisar de mais líquido, eu vou mostrando pra vocês, tá? Coloquei duas, eu coloquei o restante. Ó, coloquei sete colheres e tô misturando. Vou colocando um copo de água aos poucos, tá? Até terminar todo o líquido, tá bom? Agora, que eu coloquei a água, misturei, eu vou com um copo de vinho tinto seco, tá? Comum, não é o madeira, como eu já falei. E vou fazer a mesma coisa, vou misturando até terminar. Então, a gente coloquei aquele vinho. Agora, vai mais outro copo, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu colocando e mexendo, tá bom? Então, a gente já coloquei aquele vinho. Então, foi dois copos de vinho e dois copos de água, né? Que eu vou acrescentar. É, mas eu tô usando, como eu já falei, dois quilos de mignon, tá? Se você for fazer a metade, vai ser a metade de tudo, tá bom? Se for fazer um quilo, tá legal? Vou dar uma misturadinha. Então, gente, eu acabei de misturar. Se você quiser, você termina aqui mesmo a sua receita. Se você não quiser, você bate com o mix, tá? Eu vou dar uma batidinha pra bater aquelas cebolinhas que ficam, tá bom? Então, gente, bati no mix, a espessura que ficou, ó. Não muito grosso, nem ralo demais, tá? Grossura boa, tá? Eu quero dizer a vocês o seguinte. Se vocês gostarem de vinho, tá? Vocês colocam dois copos. Se vocês não gostarem, coloquem um copo só. Porque eu não sou fã de vinho. Então, pra mim, assim, eu achei que ficou meio, sei lá, um gostinho meio forte, né? Meio amargozinho, porque o vinho é amargo, né? Bem acentuado. Então, você vê aí. Se você usar dois copos, já sabe que o gosto vai ficar bem forte mesmo. Tá bom? Aí você usa um ou meio, como você preferir. Bom, agora eu coloco aqui meia colherzinha de café, de café não, de sobremesa, de manteiga, pra finalizar, né? Opcional, tá? É pra manter aquele brilhozinho, tá bom? E vou juntar 200 gramas de cocumelo, tá? Fatiado, tá bom? Aí, gente, aqui agora é só misturar, a receita tá pronta, tá? Então, agora é só colocar por cima dos bifes, né? Coloca em cima dos bifes. Aí você dá uma esquentadinha nos bifes, né? Ó, é bastante molho, tá? Pra poder os bifes não ficar ressecados, se caso precisa, se caso precisar esquentar, né? Nossa, ficou coberto de molho. Você pode comer com arrozinho branco, um arrozinho apiamontese, tá? Que vai estar no vídeo acima já já, tá, gente? Então, se você gostar, tá? Dá aquela curtidinha. Se inscrevam. Então, não esquece o lance do vinho, tá, gente? Porque eu achei que ficou um pouquinho amargo de vinho, tá? Ao meu gosto, ao meu paladar. Mas tem gente que gosta de sentir, né? Aí você tá o seu clínico aí. Ou um copo, ou meio, ou dois copos, tá bom? Um beijo carinhoso pra todos e até a próxima.